E aí pessoal, aqui quem fala o Arcantos e sejam todos bem-vindos e nesse vídeo eu vou falar para vocês quais mods eu estou utilizando na campanha de Winworld Mars, ok? Eu também vou ensinar como vocês instalar, não vou ensinar como instalar todos, eu vou ensinar como vocês fazem para instalar um mod, tanto na Steam ou Pirata se você tiver, ok? Não faz diferença. Mas primeiro vamos aos mods. Primeiramente, Mars X, esse é o mod principal, é o único mod teoricamente de conteúdo que eu tenho, tá? Você pode instalar ele tanto na Steam quanto não na Steam, ele também tem disponível. Alguns mods só tem disponível na Steam, tá? Então vocês vão ter que dar uma analisada nisso, tá? Hugs Libs tem na Steam, tem, não tem, desculpa. Ele é um mod de compatibilidade, tá? Ele não faz nada. Esse aqui também adiciona conteúdo, Expanded Protetics and Organ Engineering. Isso aqui permite você craftar próteses, né? Não acho que nós vamos precisar na série de Marte, mas se alguém se machucar, perder um braço, uma perna, eu já posso craftar uma perna para ele, ok? Craft History. Isso aqui, ele muda como funciona o algoritmo de craftar. Os caras, é difícil de explicar, mas isso aqui deixa eles mais eficientes, ok? Melhora aí dos colonos. Mood é que tem aquele negocinho no lado, lá, para eu poder ver o humor das pessoas e fazer outras coisas. Stack Merger, ele aumenta o espaço. Quando você manda um colono recolher alguma coisa, em vez de colher, pegar duas coisas e voltar, e às vezes tem uma coisa no lado e ele não pegou, ele podia pegar e já levar. Esse aqui, ele aumenta o espaço, ele faz com... É tudo mod de utilidade, tá, galera? Isso aqui não é questão de conteúdo. Na minha opinião, deixa melhor a qualidade de vida do Reward. Isso aqui é um mod de conteúdo, Remfridge. Permite você construir um freezer, tá? Ele gasta energia, não sei se eu vou utilizar necessariamente, mas é um mod bem legal, vale a pena usar. W Smarter Food Selection. Novamente, um mod de utilidade. Ele faz com que melhore o algoritmo para os colonos escolherem a comida, porque no jogo Vanilla, às vezes eles preferem comer as comidas que estão mais perto deles. E nesse modo, eles sempre vão dar preferência às comidas de mais qualidade, né? Eles não vão comer... Tipo, eles não vão comer comida crua, menos que não tenha outra coisa boa para eles comerem. Alon Tool, ele permite você, né? Tem várias coisas desselecionadas, você seleciona todas elas com um clique. É muito prático. Blueprint, cheguei a usar na série, você pega uma construção e você faz uma planta dessa construção. E aí você pode mandar construir exatamente ela, você não precisa reconstruir. Tem na Switch, é um Switch, eu não usei na série ainda, mas eu vou usar, que ele automaticamente desliga de noite ou de dia, depende de como você configurar, ok? Vamos lá, eu vou ensinar para vocês como vocês fazem para instalar. Primeiramente, se você tem o jogo Vanilla, o jogo não, o jogo original, é só você vir aqui na Steam, nessa coleção minha aqui, e você clicar em se inscrever para a coleção, que ele vai fazer download de todos os mods na Steam. Se você não tem ele na Steam, você vai ter que pesquisar os mods com o nome que eu passei no vídeo aí, você pode vir aqui também pegar. Às vezes, até no próprio post da Steam, ele tem um link para o fórum, tá? Mas nem todos vão ter no fórum. No caso, o link é esse aqui, vai estar na descrição. Esse aqui é o link para todos os mods que são publicados, tá bom? MarsRx está aqui, para vocês quiserem ver. Ele tem na versão na Lude, então vocês podem baixar por lá. Deixa eu diminuir um pouco o som da música. Ok. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar os mods que vocês querem baixar, e vocês vão baixar. No caso, o do Marte é aqui, que você tem que fazer download. No caso, eu já fiz download, tá? Ele está aqui, olha só, MarsRxMaskEdition. Você vai extrair esse arquivo aqui, tá? E você vai pegar a página, a... Você vai pegar a pasta que tem dentro deles, no caso, esse aqui é Mars, ok? Você vai copiar. Ctrl-C, no caso. E você vai colar na pasta que está o teu jogo. No caso, no meu caso, que eu tenho na Steam, ele está lá em... Em Apps. Steam Apps, Common, Remord. Mas você vai na pasta onde você instalou o teu Remord, ok? E aí vai ter a pasta chamada Mods. Você vem aqui dentro, e você dá um Ctrl-V. Você copia pra cá. O coisa vai estar aqui. Eu não sei se eu vou ter que reiniciar o meu Remord. Eu acho que não. Eu acho que eu vou ter que reiniciar. Ah, não. Está aqui, olha só. Está vendo? Tanto que ele mostra que isso aqui é da Steam. E ele mostra que isso aqui é pasta local. E aí você vai ter que ativar normal. Simplesmente assim, não tem mistério, galera. É bem fácil instalar os mods. No caso, provavelmente vocês vão ter que instalar o Hugs Libs. Todos os mods usam ele. E você tem que botar ele antes de todo mundo, tá? Com exceção do Core, obviamente, que é o do jogo Vanilla. Você coloca ele e todos os mods abaixo, tá bom? Por causa que os mods precisam funcionar pra que esse mod tenha. No caso, esse mod também tem na Ludion, tá? É só vocês procurarem. No caso, vocês já sabem como instalar. Esse aí, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Ercantos. E até. Até a próxima. Tchau. Tchau.